Te amo, ó Deus, Deus da minha vida, Tu és o meu guia, a quem devo confiar, é em Ti, ó Deus. Me ajude a vencer as lutas nesse mundo, pois são tantas que às vezes não consigo reagir. Mas eu continuo confiando em Ti, Senhor. Eu continuo confiando no Senhor.